Na manhã do último sábado, dia 6 de novembro, o ex-prefeito Anselmo Boasorte, juntamente com vereadores, lideranças e apoiadores, recepcionaram o deputado estadual, Pedro Tavares, em sua fazenda, onde foi novamente apresentado como deputado que será apoiado pelo grupo. É por isso que nós estamos aqui hoje todos alinhados, todos afinados para defender o ano que vem a eleição de vossa excelência para representar o nosso município na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Pedro foi calorosamente recebido e junto com Anselmo, Mário Zan, Marina, Gilmar Gomes, Emiliano, Camando e todas as lideranças, fez um rápido discurso, onde de forma categórica agradeceu o apoio e confirmou a parceria com o povo de Malhada. Também fizeram uso da palavra Mário Zan Fernandes, Gilmar Gomes, Mero de Tomenunes, Marina Boasorte, Cido de Filintro e o anfitrião Anselmo Boasorte. O que está aqui para caminhar com você é para apresentar o nosso deputado estadual. Eu tenho certeza, se vocês estão aqui hoje, já é garantido esse apoio que eu muito amo, cara. Aproveitar essa oportunidade, Pedro, para aqui em público agradecer a vossa excelência por tudo que tem feito pelo nosso município. Os caminhos que estão inspirando é o melhor caminho para esse município. Anselmo, boa sorte! Anselmo, boa sorte! Essas pessoas que estão aqui junto conosco haverão de caminhar, juntos, fazendo campanha, defendendo o seu nome. Não só o seu nome, com o nome do deputado federal, a Tomaia, o nome do nosso futuro governador, a CM Neto. E provavelmente o senador direto vai indicar para que nós possamos poder defender o que vai ser o conjunto do nosso grupo à frente da eleição de 2022. Senhoras e senhores, minha amiga Rua, meu grande amigo Anselmo Rastó. Quero te dizer, Anselmo, da minha gratidão, da minha alegria de estar aqui mais uma vez na sua casa e receber o apoio desse grupo político. E dizer a vocês que eu vou honrar esse apoio com muito trabalho, com muito comprometimento, com muita responsabilidade para honrar o apoio desse grupo político. E dizer a vocês que, em Malhada, eu tive a oportunidade, hoje pela manhã, de andar pelas ruas de Malhada, de visitar vários amigos, de andar e conversar com as pessoas. E digo, com o coração aberto, a mesma alegria que eu tive de ter reencontrado grandes amigos, de ter visto amigos pela vida inteira, de ter feito novos amigos. Me deu uma tristeza, Mário Zé, que eu vi que Malhada não está sendo bem com nada, que eu vi que Malhada tem um prefeito que não está honrando as promessas que ele fez para a população. Me deu essa tristeza, mas eu tenho certeza absoluta que em 2022, vem aí, a gente vai trabalhar para fortalecer o nosso grupo político para em 2024 corrigir essa injustiça e fazer salvo! Anselmo agradeceu pela presença de todos, que externou felicidade pelos vários apoios recebidos. Uma vitória! Um grande abraço! Um grande abraço! Música Música Música